O nosso coração está em festa porque vamos consagrar alguns obreiros para o serviço do Senhor nosso Deus. A obra continua e Deus continua a levantar homens e mulheres para o seu trabalho. Graças a Deus porque Deus tem sido muito fiel nessa área. Eu sei que nem todos querem trabalhar, nem todos têm disponibilidade para servirem ao Senhor nosso Deus, mas Deus vai levantando homens e mulheres para que o trabalho que é preciso ser feito, seja feito. E o galardão vai para aqueles que trabalham, porque não se consegue nada sem trabalho. A verdade é que há alguns que não são tão vocacionados como outros, mas têm mais sucesso, sabeis porquê? Porque são esforçados. Há alguns que parecem que não vão chegar a lado nenhum, mas porque eles são esforçados, porque eles se dedicam, porque eles consagrem a sua vida ao Senhor, Deus os levanta. Porque Deus, Ele vai buscar exatamente aqueles que se disponibilizam para o serviço do Senhor. Uma alegria nós podermos servir ao Senhor. E é sobre eles que nós vamos consagrar hoje, um dos motivos porque nós os vamos consagrar, é porque temos visto o desejo deles de servir ao Senhor, o seu esforço e também a sua consagração. que eles continuem a ser esforçados, que eles continuem a se consagrar ao Senhor nosso Deus. É muito bom, tem grande recompensa. Mas sabem que às vezes nós ficamos tristes e alguns até desistam, porque a recompensa não está chegando aqui como eles esperavam que chegassem. Algumas irmãs, irmãs Sida, vêm para a igreja para serem recompensados. Mas a irmã sabe uma coisa? A nossa recompensa, a maior, ela não está aqui. Ela está no céu, na glória. Então você tem que caminhar servindo ao Senhor, com este entendimento. Nós queremos ser recompensados aqui. E às vezes queremos uma recompensa maior do que aquela que nós merecemos. Mas a recompensa final, a recompensa justa, ela será dada pelo nosso Pai Celestial na glória, na eternidade. Vai ao Juntão de Lá, vai a colocando lá pedras preciosas. Porque lá vai permanecer para a eternidade. E Deus é fiel. É por isso que Deus fala na sua palavra. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nisso. Isso é profundo, amados irmãos. Isso é altamente significativo. Porque nós, muitas vezes, queremos viver de uma forma racional. Racionalizar as coisas. Ver ali na mão, etc. O concretizar. Mas, há muitas coisas que têm que ser vistas com os olhos da fé. E ter a certeza. Eu já tenho lá. O meu galardão está. Se eu for fiel até o fim, eu vou receder. Então, meus amados irmãos, vale a pena trabalhar para o Senhor nosso Deus. Vale a pena nós nos esforçarmos. Vale a pena nós nos dedicarmos. Porque, se a recompensa não chegar aqui, ela chega na glória, da certeza absoluta. Mas, Deus, ama muito e abençoa muito aqueles que se doam incondicionalmente e com alegria. Ele não deixa faltar o pão de cada dia. Ele dá força, dá saúde, dá graça. Você não precisa ter dinheiro no bom para passear. Ele abre as portas e você viaja muito. E fica nos hotéis de cinco estrelas. E é uma maravilha, sabe? E vive como rico, sendo pobre. É assim que Deus faz. Não precisa ter o dinheiro no banco. Ele vai dando a porção de cada dia. O maná de cada dia. E você, quando vai caminhando há alguns anos, diante de Deus e com Deus, se habituou a ter aquela fé, a ter aquela certeza e dizer, graças a Deus, porque eu não tenho falta de coisa alguma. Graças a Deus, porque eu nunca vou ter falta de coisa alguma, porque Deus está comigo e vai-me levar sempre aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Maravilha que abençam. Meus amados, aqui na primeira epístola do posto de São Paulo a Timóteo, nós temos alguns versículos que eu gostaria de ler. Fala de bispos, e aqui nos bíblos nós podíamos incluir também os pastores, os evangelistas. E fala de diátomos. E há aqui algumas características ou algumas qualidades que Deus quer ver na vida daqueles que vão ser consagrados hoje. 1ª Epimóteo, capítulo 3, iniciando aqui no verso 1º, diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o Episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja servir ao Senhor, se alguém deseja ser um ministro de Deus, se alguém deseja ser separado para o ministério, está desejando coisa excelente. Mas, há alguns aspectos que são importantes para que você seja considerado e possa ser bem-sucedido no ministério. O verso 2º diz assim, Convém, pois, que o bispo, convém que o evangelista, seja irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, e apto para ensinar. Conhecedor da palavra de Deus, estando bem firmado nas doutrinas bíblicas, conhecedor das doutrinas bíblicas, estando aplicando nas doutrinas bíblicas à sua vida, e ter um compromisso com a palavra de Deus, para pregar exatamente toda esta verdade. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarente. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeção, contudo à modéstia. Então, não é que nós tínhamos muita coisa para falar aqui? Mas o relógio não paga. Vos irmãos, entendem, aquilo que a palavra de Deus está ministrando para os nossos corações. Isso é bom, muito bom, não apenas para aqueles que vão ser consagrados esta noite. Isso é bom para todos nós. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não-lhe off-te, para que, ensurdecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Agora, fala para os diáconos também. A palavra do Senhor nosso Deus diz, da mesma sorte, os diáconos, sejam honestos, não de língua dóbrine, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé, é uma pura consciência. E também, se estes sejam primeiro provados, depois sirvem, se forem irrepreensíveis. Especialmente, essa irrepreensibilidade que fala aqui, é especialmente na área do amor. O diáconos tem que ter um coração já preparado para amar, estar cheia do amor de Deus, assim como o evangelista e o pastor e todos os servos do Senhor. De mesma sorte, as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governam bem seus filhos e suas próprias casas. Porque, os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, Nosso Senhor. Quando nós vamos aqui ao capítulo 4, verso 12, tem mais alguns versículos que dizem o seguinte, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. O diácono, o evangelista, o presbítero, o pastor, eles têm que ser o exemplo dos fiéis. É a Bíblia que fala, não sou eu. Está aqui. Na palavra, o falar. Claro, esta palavra aqui se refere, naturalmente, à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. Mas a nossa palavra tem que ser palavra de homem de Deus. Claro que nós não dizemos palavrão, já será que dizem? Claro que nós não dizemos mentiras. Claro que a nossa palavra é uma palavra que é boa sempre para aqueles que estão à nossa volta. Palavra edificante, uma palavra que consola, uma palavra que exorta. Então, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, sermos educados, carinhosos, termos um bom relacionamento, sermos amorosos porque fala no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. E depois persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, meus amados, é importante que aqueles que entram para o ministério gostem de ler, em primeiro lugar, a palavra de Deus e livros que possam ajudar na sua formação até em termos de cultura geral. É isso que a Bíblia nos vai ensinando e nos vai orientando neste sentido. Nós estamos consagrando um diácono, estamos reconhecendo outro de Malboro e vamos consagrar dois evangelistas que eram presbíteros e que já têm a responsabilidade cada um de uma congregação e claro que eles estarão trabalhando diretamente comigo, Yankers em New Jersey são duas congregações totalmente integradas ainda na nossa igreja porque ainda não têm dimensão para terem a sua autonomia e o meu amigo Davi ele vai estar trabalhando muito comigo ele está mais na área do louvor da música mas Deus o pode direcionar e orientar também para outros trabalhos é interessante que hoje foi falado aqui de amor e eu tenho pensado muito em termos de amor porque o amor ele é fundamental ele é essencial agora agora vocês irmãos sabem que quando nós falamos de amor nós não podemos esquecer a santidade compromisso com Deus vai de mãos da aliás santificando as nossas vidas é que nós vamos crescer mais e mais na área do amor Deus quer nos ajudar Deus é amor e quer ver essa igreja entrelaçada de tal forma que possa realmente estar unida pelos laços do amor fraternal isso é bonito isso é lindo e vai faltando muito nas igrejas quando um descrente entra aqui ou alguma pessoa o que vai o que o vai impactar não é a tua cara bonita a não ser que seja um jovem que vem atrás de namorada uma menina que vem atrás de namorada etc mas caso contrário o que vai nós vamos impactar os estranhos se ele entrar aqui e vira um ambiente de amor agora se ele entrar aqui você ignora nem cumprimenta nem dá um sorriso etc ele entra e sai diz aquela igreja é uma igreja de vaidosos anda tudo de gravata não tem o sorriso são egoístas só pensam em si não me ligaram não me cumprimentaram nós temos uma grande responsabilidade amados irmãos e se você tem um título ainda tem uma responsabilidade maior então meus amados nós vamos pedir ao senhor que nos ajude mais e mais nesta área do amor porque eu creio que todos nós temos necessidade de crescer aí na área do amor eu vou convidar primeiro os diáconos convidar o nosso irmão Davi a esposa pode vir também ela não vai ser consagrada diaconisa mas ela ela apanha por tabela ela tem que estar no exercício do diaconado juntamente com o seu marido não tem como separar não é verdade é uma vez queriam queriam consagrar a minha esposa missionária que era a minha esposa aí alguém disse não ela tem que ter o bacharel em teologia como é que ela tem que ter o bacharel em teologia se ela já é pastora comigo ela é mais do que missionária não é verdade eles queriam dar aquele título não é porque era a esposa do pastor mas alguns quando você é casada com o pastor o curso de bacharel que o teu pastor o que o teu marido tem não é só ele que tem você apanha por tabela você tem também sem terem estudado não é isso maravilhoso então às vezes quando a gente fala tem que pensar um pouco bom nosso irmão Davi a a Danila eu comecei a olhar mais para o Davi quando ele casou com a Danila porque a Danila pronto também me impactaste eu aprecio muito as qualidades da Danila eu posso estar errado não é mas eu aprecio as qualidades dela e eu acho que Davi acertou com a Danila e nós vamos orar para que Deus os continue a abençoar e para que eles possam crescer muito dentro desta igreja e não só não é verdade porque pastor André Dutra cresceu aqui cresceu cresceu e ficou tão vaidoso que foi embora nos deixou ao perigo de crescer muito graças a Deus vou chamar também aqui o nosso amado irmão Anderson Leite Anderson Leite está August Samoyer está lá atrás eu não sabia que ia ser apresentado a Deus aqui é por isso que eu não vi de gravar mas também não gravar foi pego de surpresa eu sei o irmão faz isso mesmo pego de surpresa vem cá fica ali Davi chega mais aqui nós vamos nós vamos orar por estes irmãos e pedir aos outros pastores que estão aqui para chegarem aqui à frente também talvez subir aqui em cima fica mais fácil temos que conhecer também